Bem-vindo. Oi, mano. Eu me pedi um salve, salve. Bora, que toque a Winner's Final, galera. FT3, hein, turma. FT3, rapaziada. E olha lá, o carro já começou agressivo. O cara não tem tempo a perder. Ai! E olha lá, olha o Perry do Leroy. O Perry do Leroy é violento. Ai, 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 ai. Mais um Perry do Leroy. Tem que tomar... Nossa senhora, o que que eu falei? O que que eu falei, papai? Pouquíssima vida do mago, muito perigoso, 1x0. Mago de Leroy, pois é. Ai, 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 ai. Olha, mais um Perry. Ai, ai. Nossa senhora, esse ducking left aí, right, perdão, do Steve, o bagulho foi sinistro. Ui, ui. Cuidado. Muito cuidado, mago. Tá em range, muito perigoso. Nossa senhora, tentou apostar no Perry, não conseguiu. Acabou tomando um grab 2x0. O ponto do set pro Cawain. Ui, 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 ui. Nossa. Ai, papai. E olha ali. Mago tentando reagir. Tentando pescar alguma coisa com o Steve ali. Ai, ai. Levando o Steve até a parede. Steve tentando reagir. Eita, bloqueou o rage drive. Muito perigoso. Ótimo Perry do Mago Negro. Ai, ai, ai. Ai. Dois a um. Opa, opa. Olha lá, hein. Mago recuperando o momentum. Recuperando ali. O prejuízo. Ai, ai, ai. Kill with Punish foi esse? Meu Deus. Meu Deus. Mas já apostou no comecinho. Já apostou pra tirar bastante vida de uma vez. Olha o back 1. Meu Deus do céu. Olha o dano na parede do Steve. Meu Deus. Olha o pixel de vida. Ótimo bloqueio do Mago. Bloqueou a rage drive. E vi Punch Perry. Meu Deus. Trouxe o Akuma, hein. Agora o bicho puxou o Akumão, hein. 1x0 o Cawain em cima do Mago Negro. Atualiza o placar lá, Dark. Ah. Vamos lá. Tá um 4. Olha, ele já começou na sujeira do down 3 ali do Akumim, hein. Ai, ai. Ui, nossa senhora. Que back dash foi esse, papai? Não, hein. Continua agressivo. Agressivo. Opa. Opa. Olha lá. Back 1 conseguiu pescar o Akuma no meio do Demon Flip. Muito cuidado com ele, hein. Muito cuidado com ele que ele tá em rage book. Ou rage drive. Ai, papai. Muito cuidado. Olha esse bait do Cawain em 1x0. Ai, papai. Ai, papai. Ufa. Aí, ó. Olha lá. Moça velha. Bom, o Alter Hit não conseguiu emendar em 1 combo. Muito dano do Steve, hein. Muito dano do Steve. Olha, ótimo. Weave Punish ali do Cawain. O mago tentou pescar alguma coisa com o down 3 ali, mas não conseguiu. Acabou tomando um Weave Punish gigantesco. 2x0. Ponto do set pro Cawain. Cawain tá pegando fogo aqui, hein, família. O Cawain tá pegando fogo em cima do Akuma do mago. Ai, ai. Ai, ai. Pouquíssima vida do mago. Muito perigoso. Ótimo block low. Perfect. Conseguiu punir. Com um jab garantiu. Perfect. O... O... Esqueci que a FT3. A responsa gigantesca na mão do Mister ali enfrentando o Groteador é a chance dele dar uma segurada na pontuação do Mister ali, do Groteador ali. Ai, ai. Nossa senhora, dá um 4. Oi, 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 oi. Ai, ai. Nossa papai. Quanto dano do Steve, hein. Quanto dano do Steve, hein. Nossa senhora. Um aperto pro mago negro. Tá passando um apertinho. Olha esse punch parry. 1x0. Ai, ai, ai. Ai, papai. Ai, 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 ai. Nossa senhora. Olha esse wall combo. Nossa, bateu no Powercrush. Foi muito confiante. Foi muito mais confiante do que deveria. Olha o que custou pra ele, meu Deus do céu. Empolgou. Cowan deu uma empolgada. Muito perigoso pra ele agora. Ai, tá um mago negro voltando aí. Se o Groteador pegar top 3 e ele automaticamente ganha o circuito, talvez, provavelmente, viu. Acho que sim. Ele tá 200 pontos na frente, então se alguém não ficar pelo menos 100 pontos atrás dele, tá ligado? Ele... Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Pouquíssima vida. Ótimo low parry do Cowan. Cowan reagindo. O mago negro respirou. Teve paciência. Não caiu com o abraço ali do Rage Drive. Ai. Opa, opa. Ai, ai, ai. Olha ali. Vamos roter hit. Mas foi no float. Vai dar menos dano. Ai, ai. Mas mesmo assim foi muito dano. Ótimo tucking, right? Do Steve. Meu Deus do céu. Atropelando o mago de novo. Pouquíssima vida, papai. Olha o tracking dessa porra desse golpe. Meu Deus. Dois a dois. Match point pro Cowan. Agora que eu me liguei. Match point pro Cowan, turma. Match point pra ele. Se ele ganha essa, ele passa pra grande final e manda o mago pra losers, hein. Manda o mago pra losers final. Ai, ai. Vai ver o combinho. Opa, atropou no final. Back 1. Back 1 do Steve. Levando o mago de volta pra parede. Tem parede ali? Não. Tem parede. Ai, ai, ai. Lá vem combo. Lá vem combão do Akuma. Lá vem combão. Muito cuidado, papai. Muito cuidado. Não matou. Não matou. Ainda tem esperança. O tackle do Akuma resolveu 3x2. Os mago negros ainda viu. Offline, né? Na final losers. O groteador tava na... É... Na grande final pela winners. Aí ele ganhou de 3x2 no primeiro set. E aí depois ganhando 3x0, mano. E depois colocou... Evocou o sétimo sentido lá. Fez 3x0 na final. E olha aí. Ai. 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 Cowan já começou, mano. Violentíssimo. Falou por cima do Cowan. Olha lá. Dá um 4. Ótimo. Dá um 4. Ai, ai. Ai, ai. Uf. All running. All running 2 ali. Eita, nós. Esse counter hit do nada. Do nada do mago negro. Não conseguiu terminar. Não conseguiu o scroll. Back 1. Back 1 desmontando o Akuma. Levando ele até a parede. Muito perigoso. Pouquíssima vida. 1x0. Cowan 2. Salons de distância. De ir pra grande final. Ai. 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 Eita, papai. Nossa, velho. Nossa, velho. Muito perigoso pro mago, hein? Tá muito perigoso pro mago. E olha ali. Conseguiu emendar no combo estourando a barra, hein? Num combinho ali conseguiu evitar o punish sinistro. Muito perigoso. Tá em rage. Já vai mandar o messatsu. Já vai mandar o messatsu. Tem que usar tudo que tem. Tem que apostar todas as fichas agora. Ainda tá em muita desvantagem. Um punish errado ali. Papai, olha aí. Match point pro Cowan. Um round de distância. De chegar na grande final. Toma cuidado, mago. Olha lá. Tô jogando com mais calma. Tentando só punir. Olha, ótimo duck. Ótimo duck. Ai, ai. Lá vem combo. Ai, ai. Ai, ai. Ai, papai. Ai, papai. E olha ali. Conseguiu um bom float, o Cowan. Ai, papai. Tendo que tomar cuidado. O mago negro não pode chegar de qualquer jeito ali, não. Ai, ai. Já igualou a vida. Tá com vantagem. Tá em rage de novo. Nossa senhora, o dano do Shuriken. Meu pai do céu. Mago negro falando ainda não. Ainda não. Ai, ai. Mas o Cowan, ele quer. Ele quer muito. Ai, ai. Quebrou a guarda. Conseguiu passar por baixo ali do wake up. Ui, ui. Teve grave. Ai, papai. Pouquíssima vida do mago negro. Muito perigoso. Tentou punir. Ele não conseguiu. Ai, ai. Não estourou a barra. Guardou um pouquinho de barra, hein. Guardou a barrinha ali. Não quis emendar. Tem que achar. Ótimo sidestamp do mago. Ah, vem combo. Ah, vem combo. Vai ter mensagem do meu. Meu Deus do céu. Ele ainda fechou com mensagem. Que combo foi esse? Meu pai do céu. Meu pai do céu. O bagulho é doido. Agora você foi mais rápido do que eu, Gil. É, ele aí. Cara, o mago tá sendo a julgada do MVP, cara. Cada julgada que ele faz. O bagulho tá doido, velho. Sano, velho. E olha lá. Que... Mas o Cowan começou a atropelar. O bichão acordou ali. Falou, não tinha... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Cowan passando pra Winners Final com o Puffet em cima do mago negro. Meu Deus do céu.